Olá gente! Oxa, que beleza de dia hoje de novo, né? Olhem só! Que beleza, né? Fico muito feliz de conseguir vitamina D hoje. Pois é, gente. Mas é isso aí. São 9 horas da manhã, perto do zero grau. E o tempo, olha, fechado, fechado. Não dá pra ver nenhuma montanha aqui ao redor. Tá horrível de frio, mesmo não sendo muito gelado, mas faz aquela umidade, né? Que normalmente quando a gente tem uma temperatura negativa de, sei lá, 5, 10, 15 graus, o ar normalmente tá seco e a gente não sofre tanto. Claro, tá gelado, né? Mas não chega assim a entrar nos ossos, sabe? E agora, com zero grau, nós temos tanta umidade que isso entra debaixo da jaqueta e pá! Vocês devem conhecer também como é que é. Porque no Brasil também tem muitos cantos onde no inverno, por exemplo, tem bastante umidade e no inverno também chegam as temperaturas, sei lá, a 5 graus. E vocês devem saber que estão nessas temperaturas, não só pela temperatura, como também pela umidade, a gente sente um frio enorme, né? Pois, mas vamos voltando à Europa, à Alemanha, que agora devagarinho nós vamos receber números, dados do ano passado, dados atuais, não estimativas, dados atuais e dados que a gente já estava esperando que provavelmente seriam graves assim, mas a gente sempre tem a esperança, né? Mas, infelizmente, só para vocês saberem, esse mês de janeiro, nós temos, comparando o começo de janeiro de 2020, antes de começar a pandemia, né? Nós temos 500 mil desempregos a mais. Desemprego... Desemprego, é. 500 mil pessoas sem emprego a mais do que ano passado na mesma época. Eu não sei bem o número, quantos são, eu sei que nós tínhamos, sei lá, 2,2 milhões ou 2,4 milhões, uma coisa assim. Infelizmente, não dei uma olhada para passar os dados para vocês, mas vocês podem ver, se a gente pega esses dados, 2 milhões e meio, nós temos agora 20% a mais de desempregados. Muito triste, dentro de 12 meses e esse número pode ficar tranquilo, hein? Esse número ainda vai aumentar, vai explodir nos próximos meses. meses. Isso é bem lógico. Se calcula, gente, escutam só, se calcula que esse ano, na Alemanha, né? Estou falando da Alemanha. Esse ano, bom, no momento, melhor dizer, ó, no momento, de 600 mil a 700 mil empresas que estão prontas para pedir ou entrar no processo de insolvência, gente. É. 600 a 700 mil empresas. Lógico que também se encontram no meio disso empresas pequenas, né? Por exemplo, de, de, que nem a EFE, por exemplo, nós fizemos agora, tínhamos que abrir também uma empresa para esse canal aqui, né? Então, também são de, de autônomos de uma pessoa, né? Empresas pequenas, mas também existem empresas maiores com centenas de funcionários, né? Então, vamos poder esquecer. Então, eles ainda não entraram na insolvência, mas podem entrar nos próximos meses. E isso quer dizer o que, gente? Nós temos agora 500 mil desempregados a mais do que ano passado, em janeiro. Se nós temos 600 a 700 mil empresas que estão à frente de uma insolvência, empresa. Se a gente só calcula que cada empresa dessa só tem um empregado, dá mais do que meio milhão de desempregados. E esse número de 600 a 700 mil empresas é uma estimativa, né? Quer dizer, podem ser muito mais também, né? aqui na Alemanha, a economia caiu no ano passado 5%, tá? 5%, eu diria que não é muito, que um país, na verdade, tinha que aguentar isso, porque 5% é brincadeira, né, gente? Eu acho. Mas nós temos aqui, como nós somos uma, um país industrial, e a indústria, na verdade, continua a funcionar e foi justamente essa indústria que fez com que a economia do país não caísse tanto. Na França e na Itália a economia caiu 9,1% e no Reino Unido 11,2%. Vocês têm que pensar, gente. claro que a indústria automobilística também sofreu muito, eles, eu li esses dias, venderam 25% a menos do que no ano anterior, lembrando bem que a partir de março foi uma queda enorme de venda de carro, de 70%, 80%, uma coisa assim. Só que agora, no final, nos meses do final do ano passado, como o o governo baixou o juro sobre compras, né, de 19% para 16%, então muita gente comprou ainda carros, né, porque lógico, se você compra um carro de 50 mil euros, por exemplo, você acaba economizar só com o juro que baixou, sobre o imposto, né, 1.500 euros. Além disso, o governo também deu um prêmio para pessoas que compraram um carro e assim também conseguiu levantar a venda dos automóveis e, por isso, eles perderam apenas 25% de venda comparando com o ano anterior, só por causa disso, né, gente. Mas, agora, desde o início do ano, o juro de novo aumentou, o imposto, de 16% para 19%, como era antes, e o pessoal, todo mundo, que queria comprar alguma coisa, que teve condições, já comprou, né, máquinas de lavar roupa, comprar, sei lá, qualquer coisa, eletrodoméstico principalmente, né, ou, sei lá, feito alguma coisa na casa, o telhado, etc., a maioria já fez, gente, entende? Então, o que acontece agora? O governo deu uma, um empurrão na economia, ano passado, e agora, o pessoal, até no final desse ano, ano passado, fez tudo, e agora não tem mais esse ânimo, acabou-se, né, porque todo mundo já fez, então poucos ainda vão comprar, né, a maioria já comprou. Nós, por exemplo, nós também compramos mês passado ainda um fogão, né, o nosso já tinha mais de 25 anos, né, e assim, e assim vai, gente, isso ali não entra nessa conta ainda, né, por exemplo, nós temos a Volkswagen aqui na Alemanha, uma das maiores produtoras de automóveis, acho que depois da Toyota, se eu não me engano, né, olha a maior. Agora, pensam bem, gente, nós temos problemas na cadeia de fornecimento, já falei pra vocês de alimentos, etc., mas tem outros problemas nas cadeias de fornecimento, por exemplo, a Volkswagen, escutam bem, eu também não sabia, a Volkswagen, ela tem de 60 a 100 mil fornecedores diretos e indiretos, eu vou repetir, a indústria de automóveis, Volkswagen, escutam bem, tem de 60 mil a 100 mil fornecedores diretos e indiretos, gente, tá, quer dizer, isso já inclui, logicamente, a produção de mineiro, né, a frete, produção de peças, etc., né, Então, tudo isso, logicamente, faz parte do processo da construção de um carro, né, então, por exemplo, a Volkswagen, uns anos atrás, ela teve problema com o fornecedor de, para um produto do assento, né, e o fornecedor, acho que era da República Tcheca, né, eles tiveram problemas por causa do preço, e eles não forneceram, né, e a Volkswagen teve bastante problema porque não podia terminar a produção, né, logicamente que eles têm um certo estoque, né, mas se você vende bastante e tal, então esse estoque também diminui logo. Então, eles tiveram uma enorme perda de faturamento, né, porque tiveram problemas com a cadeia de fornecimento. E agora, gente, escutando isso, 60 mil a 100 mil fornecedores, a chance de muitos caírem fora, de nós ter, em tempo próximo, problemas com o setor automobilístico, ter problemas gravíssimos, isso é óbvio, né, gente? Essa logística, tá tudo assim, bem fininho, uma coisa encaixando noutra, e se uma coisa cai fora, gente, a situação vai ficar grave, né? Outra coisa, nós, esses dias, nós fomos numa loja ver uns móveis, né, normalmente, aqui, a gente, para receber móveis, leva de quatro a seis semanas, porque hoje em dia, eles só fazem encomenda depois de você comprar o imóvel. Ainda existem móveis que a gente pode ir nas lojas e levar junto, mas muitas vezes, são só algumas peças, né, ou eles trocam de série, então você pode levar, eles ainda têm estoque. Mas, muitas vezes, eles têm apenas uma amostra, e se você quiser, ah, eu quero levar essa, eles vão dizer para você, disseram para você, de quatro a seis semanas vai levar. Agora, nós estivemos lá, acho que em novembro, dezembro, falaram para a gente que vai levar 16 semanas, no mínimo, 12 a 16 semanas. Quer dizer, esse tempo, praticamente, triplicou. Por quê? Porque também tem problemas na cadeia de fornecimento. Falta tecido, tecido não pode ser produzido, né? O algodão, que vem não sei de onde, tem problemas de ser fornecido, e assim vai adiante. Pois é. Outra coisa, muitas firmas precisam fazer investimentos, né, e agora, na situação na qual a gente se encontra, eles têm medo de fazer o investimento, porque não sabem como é que vai continuar. Então, todo mundo está meio olá-lá, segurando um pouquinho, esperando um pouquinho, e isso vai se juntando, né? No vídeo passado, mostrei para vocês que os bancos também têm problemas, porque o que houve? Eu falei para vocês, uns dois anos atrás, ano passado, dois anos atrás, um ano e meio, fiz um vídeo, mostrei para vocês, passei na cidade aqui. Tinha construção em todo canto, todo mundo construindo, construindo por quê? Porque o pessoal ganhava o dinheiro do banco a preço de banana, praticamente sem juros. Então, todo mundo achava agora uma boa para comprar imóveis, para construir casa, etc. E o banco, logicamente, dando também financiando até, às vezes, até 80, 90, até 100%. Porque, normalmente, aqui, você tem que ter, no mínimo, 30% de capital e 70% o banco pode financiar. Não, ali chegou, ó, nós vamos fazer um bom negócio, o juros está baixo, eles vão fazer bastante dívida com a gente, né? E agora, gente, agora, o banco já estava antes, dois, dois, três anos, já estava numa situação tenebrosa, né? Mas aí, claro, eles vão se puxando de uma coisa para outra e vai adiante, né? Não, nós vamos conseguir e vamos soltar mais dinheiro para as pessoas poderem construir e nós fazer negócio, etc. E agora, gente, agora o cinto vai apertar e os bancos, o que é que vamos fazer primeiro, gente? Fecham os filiais. Mostrei para vocês no outro vídeo antes. Fecham os filiais. Por quê? Não só por causa da digitalização, isso também é o principal fator lógico, mas também, gente, porque nós temos muitas empresas que estão à frente de uma falência e muitos, muitas pessoas privadas, gente, que há dois, três, quatro anos atrás fizeram aquela dívida enorme porque não precisavam pagar juros, Lógico, mas enquanto isso, nos últimos anos, antes, o preço do imóvel já tinha subido bastante. não, mas eles só viram o preço do imóvel e viram que não precisavam pagar mais juros ou praticamente sem juros, né? Mas o preço naquela época já tinha aumentado de 50%. Falei para vocês no outro vídeo. E agora é o seguinte, gente, além das empresas que vão à falência, tem muitas pessoas privadas que fizeram dívida que estão agora até aqui, depois de um ano de pandemia, eu, por exemplo, eu sou um exemplo nesse sentido. Eu estou agora, amanhã, eu vou cair no quarto mês de desemprego. No quarto mês. Quatro mês. Lembrando que ano passado, meados de março, abril, meados de maio, mais dois meses sem trabalho. quer dizer, no ano, seis meses sem trabalho e os outros seis meses há tempo reduzido. Sabe o que faz isso com as pessoas? Eles não vão poder mais pagar aluguel, não vão poder mais assumir a dívida do banco. vai ter muita gente que vai à falência. Ou os pais vão ajudar, talvez, se eles têm condições. Nem sempre tem, né? E assim, isso é uma cadeia enorme, gente. lembrando que aqui na Europa, falo da Europa, se calcula, se encontram, isso foi três meses atrás, se encontram 15% de todas as empresas que são empresas zumbi, 15%, gente. Então, eu estou falando hoje da Alemanha, mas isso tudo pode, ou até pode ficar pior para a Europa toda, para os outros países todos. Bom dia, servus. Para os outros países. Então, se isso atinge a Alemanha, imagina os outros países, Espanha, Itália, Portugal, França, Reino Unido, etc. Alô, gris-te. Outra coisa que eu queria falar para vocês, que no momento, gente, vocês sabem, né? Desde 16 de dezembro, o governo mandou fechar todas as lojas que não trabalham com produtos essenciais. Agora, no momento, na Alemanha, se encontram mais de 260 mil varejistas na Alemanha, gente. 260 mil varejistas fechadas, gente. E esses têm empregados, né? E eles todos estão desempregados ou estão, a maioria ainda desses está a trabalho reduzido. Isso nem, eles nem entram ainda no número de desempregados. Mas, na verdade, estão sem emprego no momento. 260 mil varejistas. Pensa bem, se eles têm quatro empregados, em média, é um milhão de pessoas que estão a tempo reduzido. Tempo reduzido. Está parado, está fechado. 16 de dezembro, janeiro, e vai, no mínimo, ficar fechado até 14 de fevereiro. No mínimo. Mas isso vai ser provavelmente prolongado por mais um mês e ninguém sabe por quanto tempo ainda. esses dias, o nosso ministro da Saúde disse que nós temos ainda dez semanas pela frente. Quer dizer, só depois da Páscoa. Depende do setor, né? Desses, 260 mil varejistas, gente, se calcula, 50 mil, morrem, 50 mil se encontram perto da falência. 50 mil não vão sobreviver. Vocês já estão vendo? Eu estou me alterando aqui com esses números porque é muito triste, porque ninguém fala sobre isso. Pois é, gente. Isso é o problema aqui nosso, não só da Alemanha, como também da Europa e parte do mundo, né? Os danos colaterais que são justamente esses estão debaixo da mesa, Ninguém fala sobre isso. Não, danos colaterais aqui, tanto as pessoas que que não vão ser operadas porque as operações são adiadas, né? Aquelas que podem ser adiadas, né? Mas tem muita gente. Quando eu falo com as pessoas, eu tenho medo de ir no hospital. Vocês também, agora nos comentários, disseram também para mim, antes de ontem, quando eu fui no gelo, escorregando, uns e outros escreveram para mim, ó, cuidado, porque senão é capaz de você entrar no hospital e aí? vocês têm razão, né? Isso aí. Sobre os efeitos colaterais, ninguém fala. Mas nós, nós aqui, a gente sim, a gente toca no assunto. A gente põe o dedo no meio ali, BFD. Valeu, pessoal. Até no próximo vídeo.